Olá, bom dia! Água para o Sertão, trecho do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco, é entregue hoje ao Ceará. Auxílio emergencial, governo divulga novo calendário de pagamentos da terceira parcela e estuda a prorrogação do benefício. E mais, professor Carlos Alberto Decotelli da Silva é o novo ministro da Educação. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. As águas do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco chegam hoje ao Ceará. O presidente Jair Bolsonaro embarcou nesta manhã para entregar o trecho da transposição na cidade cearense de Penaforte. E é para lá que a gente vai ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Luana! Bom dia, Ana! Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Um dia histórico para os cearenses, sem sombra de dúvidas. As águas do Velho Chico chegam hoje a Jati, cidade a cerca de 20 quilômetros de onde nós estamos. Essa é a última etapa do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. As águas vêm de Salgueiro, cidade pernambucana, a 30 quilômetros daqui. Passam aqui por Penaforte e mais à frente passam por um túnel, que foi uma das etapas mais complexas do projeto de engenharia do Rio São Francisco. Vencida essa barreira, a água chega até Jati, onde irá encher o reservatório da cidade. A partir daí, o São Francisco passa a integrar o Cinturão das Águas do Ceará, que vai levar a água até a capital Fortaleza, a mais de 500 quilômetros de distância. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra hídrica do país. Quando todos os projetos complementares e todas as estruturas estiverem funcionando, cerca de 12 milhões de pessoas de 390 municípios do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco serão beneficiadas. A cerimônia de inauguração aqui em Penaforte está prevista para começar às 11 horas da manhã. Vai contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro e nós vamos transmitir tudo ao vivo aqui na TV Brasil. Ana? Obrigada pelas informações ao vivo e bom trabalho para a equipe aí, Luana. E o governo federal liberou recursos para outra obra no Ceará. São 54 milhões e meio de reais para a continuidade das obras do Cinturão das Águas. O empreendimento é considerado essencial para a garantia da segurança hídrica a mais de 4 milhões de moradores da região metropolitana de Fortaleza. E a segurança hídrica no Nordeste é uma das prioridades do governo, segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Nesta semana, ele está visitando obras na região. Uma delas é a barragem Santa Rosa dos Padres, em Brejo da Cruz, construída com recurso federal. O lago artificial, perdão, lago artificial no meio do sertão paraibano vai garantir o sustento de mais de 200 famílias da comunidade. O ministro visitou a barragem Santa Rosa dos Padres, localizada no sertão da Paraíba. O lago artificial vai beneficiar mais de 200 famílias da comunidade. A água que também vai ajudar na irrigação e no cultivo da piscicultura, movimentando a economia local. O governo federal investiu 5 milhões e meio de reais para a construção dessa obra, aguardada há mais de 30 anos pelos sertanejos da região. 200 ou mais famílias aqui da região vão se beneficiar, tanto com a piscicultura como com a questão da irrigação, além da segurança hídrica que isso significa aqui para a população. Agora a gente atualiza os dados da Covid-19 aqui no Brasil. Mais de 1 milhão 228 mil 114 casos foram confirmados. Desses, mais de 673 mil 700 já estão recuperados e 54 mil 971 foram a óbito. Os outros 499 mil casos continuam em acompanhamento de acordo com o Ministério da Saúde. Auxílio emergencial. De acordo com o último balanço da Caixa, até agora foram pagos mais de 90 bilhões e 800 milhões de reais em benefícios para mais de 64 milhões de pessoas. Hoje recebem a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 8. E a Caixa divulgou o calendário de pagamentos da terceira parcela para quem não tem o Bolsa Família. A repórter Cláudia Boiunga tem as informações ao vivo lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. Segundo o calendário de depósitos divulgado pela Caixa, os pagamentos começam amanhã para nascidos em janeiro e fevereiro. Na terça que vem, dia 30 de junho, os pagamentos são feitos para quem nasceu entre março e abril. Seguindo essa sequência dos meses de nascimento dos beneficiários, os pagamentos continuam sendo feitos todos os dias até o dia 4 de julho. Mais de 6 milhões de pessoas vão receber o benefício em cada um desses dias. Os saques em dinheiro do auxílio emergencial começam no dia 18 de julho e vão até dia 19 de setembro, para evitar aglomerações, segundo a Caixa. O governo avalia pagar mais três parcelas adicionais do auxílio, de 500, 400 e 300 reais, como afirmou o presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo na internet, na noite desta quinta-feira, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos ouvir. Serão, com toda a certeza, 1.200 reais em três parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, 500, 400 e 300 reais que vão perfazer, então, em dois meses. É uma ideia muito boa, presidente, porque estávamos em 600, o auxílio. E à medida que a economia começa a se recuperar e começa a andar novamente, as pessoas, então, vão devagar se habituando, né? E ontem, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o presidente Jair Bolsonaro falou da importância do entendimento entre os poderes para que o Brasil alcance dias melhores. Vamos ouvir. O nosso entendimento, sim, no primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, senadores, os demais membros do Supremo, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade, e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos, sim, colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará. O professor Carlos Alberto Decotelli da Silva foi nomeado ontem como novo ministro da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro. Decotelli é oficial da Reserva na Marinha e foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do presidente. Na postagem, Jair Bolsonaro destacou a formação acadêmica do novo ministro, que é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Carlos Decotelli é oficial da Reserva da Marinha e ocupou até agosto do ano passado o cargo de presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, responsável por executar parte das ações da pasta relacionadas à educação básica. Ele entra no lugar de Abraham Weintraub, demitido na semana passada. Carlos Decotelli é o terceiro ministro a comandar o MEC desde o início do governo Bolsonaro. Fazer uma gestão voltada para a educação à sociedade brasileira, conforme o marco regulatório da educação. Fazer, em segundo lugar, um melhor diálogo com as entidades representativas da educação, as universidades federais, os centros técnicos, melhor diálogo também com as entidades de classe, com sede, um dime, todos aqueles que querem fazer o melhor pela educação brasileira. A meta da inflação para 2023 será de 3,25% ao ano. A decisão do Conselho Monetário Nacional mantém a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O Conselho Monetário considera que a meta reduz incertezas e aumenta a capacidade de planejamento das famílias, empresas e do governo. Nos últimos três meses, mais de 24 mil militares foram envolvidos em ações de combate ao novo coronavírus. O transporte e a distribuição de alimentos, além da descontaminação de espaços públicos, são apenas algumas das atividades realizadas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Esses são alguns dados apresentados em um balanço feito pelo Ministério da Defesa. Desde que foi instituída a Operação Covid, em 19 de março, as Forças Armadas têm realizado ações em várias frentes. Marinha, Exército e Aeronáutica chegaram a empregar 24 mil militares, em medidas como a descontaminação de áreas públicas, resgates de brasileiros que estavam no exterior, doações de sangue para os hemocentros e transporte aéreo e rodoviário de insumos e equipamentos de proteção individual para estados e municípios. Já foram distribuídas 570 toneladas de alimentos, reparados 1.500 respiradores e produzidos mais de 20 mil litros de álcool gel. As Forças Armadas também têm ajudado a garantir o abastecimento de aldeias indígenas, levando insumos para a saúde e a segurança. Nós levamos para as aldeias indígenas mais de 3,5 toneladas de material, de 70 mil itens. Só na Amazônia Ocidental, está aqui o exemplo, na Amazônia Ocidental, cada bolinha verde dessa com número de ações. Nós fizemos 133 ações em comunidades indígenas na Amazônia Ocidental. O exército também aumentou a produção de cloroquina, que foi indicada por um protocolo do Ministério da Saúde para tratar os casos mais leves da Covid-19. Nós fabricamos, principalmente o laboratório químico do exército, o LQF, ele produz cloroquina não por causa do Covid, ele tem uma produção normal por causa da malária, convênio com o Ministério da Saúde, do Lúpulo, enfim, é uma produção que a gente já faz há muito tempo. Nós tínhamos indisponibilidade, no início da operação, de um milhão de doses de comprimidos. Nós passamos para o Ministério da Saúde isso aí. Nós recebemos mais insumos para a fabricação própria e aumentamos, caso necessário, nós estamos com a capacidade de mais de um milhão e oitocentos, não distribuídos ainda. Quatro parques nacionais já foram reabertos para visitação, mas eles precisam seguir uma série de normas de segurança para evitar a disseminação da Covid-19. A repórter Dani L. Popov está no Parque Nacional de Brasília. E Dani, conta para a gente quais são esses cuidados, essas regrinhas, para que a população não corra riscos ao visitar os parques. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, nós saímos aí um pouco do concreto, viemos respirar ar puro aqui no Parque Nacional de Brasília, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. E é um dos parques que foi reaberto pelo ICMBio. Os outros parques são o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e os parques nacionais a Parados da Serra e Serra Geral, no Rio Grande do Sul. Aqui no Parque Nacional de Brasília é o seguinte, o acesso do público está sendo bem limitado. Só uma trilha está liberada para caminhadas, então as pessoas podem vir fazer essa trilha e o acesso de bicicleta também é possível. As piscinas dos parques, banheiros e bebedouros, eles estão fechados para evitar qualquer risco de contaminação. Então, não é permitido, por exemplo, fazer piqueniques aqui no parque. Além disso, a entrada do visitante, quando ele chega aqui no estacionamento do parque, ele tem a temperatura corporal aferida. E, claro, outro item obrigatório para o visitante é estar de máscara o tempo todo. Ana? Cada um fazendo a sua parte, né, Daniela? Obrigada pela participação ao vivo. Essa edição termina aqui, você acompanha outras notícias pelas nossas redes sociais. O Brasil em Dia volta na segunda. Um bom dia para você e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto